Mãos e irmãs, a leitura do Evangelho nos mostra Jesus realizando essa cura e nos chama a atenção um homem, tanto tempo paralítico, 38 anos, passando por uma situação tão terrível, buscando a cura em um lugar em que se acreditava que a cura viria pelo borbulhar, pela ação da água daquela piscina, pela ação de um anjo e que Jesus o cura, mas pequenos até uns detalhes, Jesus vai até esse homem e lhe pergunta, quer ser curado? Algumas pessoas podem estranhar essa pergunta de Jesus, parece algo tão óbvio, pessoa ali à beira de um lugar que ele acreditava e recebia a cura, para quase como que você chegasse no hospital e perguntasse a um doente se você quer ser curado, óbvio demais a pergunta, mas quando Jesus faz essa pergunta, podemos supor que é como se viesse até nós e dissessemos, você quer ser curado mesmo? Você deseja que venha de mim a cura da sua vida? Por que Jesus perguntava? Porque quer que desperte no coração da pessoa e recebe aquele benefício por sinal da fé. O que é muito comum, principalmente quando nós pegamos o evangelho segundo João, o diálogo de Jesus com as pessoas visa sempre o despertar a fé. Jesus não chega e pronto, faz milagre. O despertar da fé não se vem do milagre, o milagre vem do despertar da fé, que é diferente. A fé depende justamente, o milagre justamente depende da ação da abertura do coração de um homem para o dom da fé. O milagre por si mesmo provoca a fé naqueles que recebem. Se fosse assim, Jesus não encontraria a oposição de tantas pessoas, porque aqueles que se colocavam contra ele, eram pessoas que testemunharam sinais de fé. Mesmo assim, não creram na missão de Jesus. Mas, de modo especial, esse homem, que primeiramente, talvez não tenha entendido a pergunta de Jesus, coloca, mas a minha fé não está ali naquela piscina. Está ali. Pois estou há 38 anos esperando, e nunca tenho a minha chance de conseguir entrar naquelas águas para receber a cura. Mas Jesus ainda assim cura, se afasta, de modo que, quando aquele homem é interrogado de por que está levando a cama, por que está rezando um trabalho de sábado, sismente, responde, alguém aí, o sujeito, o homem que me curou, mandou eu pegar a minha cama e saiu andando. Ele não reconheceu Jesus ainda. Não o reconheceu. A milagre aconteceu, mas o dom da fé ainda não havia sido despertado nele. Não havia sido germinado no seu coração. Tanto é assim que, tempos depois, momentos depois, quando Jesus o encontra no templo, Jesus fala essa palavra tão forte. Diferente de outras situações em que ele diz, sua fé te salvou, diferente de outras situações, nós conhecemos no passado dos evangelhos que falam isso, ele simplesmente diz, cuidado, não volte a pecar, para que não te ocorra coisa pior. Qual foi o pecado? Será que Jesus estará ligando o fato da pessoa ter feito uma coisa errada na vida e assim ter passado 38 anos em situação de enfermidade? Parando um pouco para pensar nisso. Com certeza, Jesus estava falando de que ele havia recebido o benefício, havia recebido o dom da cura, de ser curado a sua enfermidade, mas a fé ainda não estava suficientemente forte no seu coração. Queríamos acreditar que não, né? Este homem tinha perdido uma oportunidade tão preciosa de abrir seu coração à fé. Mas lembremos que, lembremos que no passado, o povo de Hebreu teve tantas oportunidades e ainda assim fecharam o seu coração aos dons de Deus. Nenhuma coisa que poderíamos tirar desse evangelho para nós é a de que ao recebermos os sinais de Deus, corremos o risco de não reconhecê-los e voltarmos atrás. Caímos novo no pecado, ou melhor, caímos de novo numa situação de rejeição ao dom de Deus. Este homem recebeu o benefício, mas foi advertido por Jesus. Cuidado! Não perca aquilo que você recebeu. Não perca o dom que você acabou recebendo para depois não vir a acontecer coisa pior. Poderíamos pensar o que pior, 38 anos de enfermidade, o que poderia ser pior que isso? Poderia ser a perdição. Poderia ser perder o dom da salvação que a fé em Cristo estava ali lhe oferecendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.